Houve uma redução de 48% no número de acidentes nas rodovias federais durante o carnaval. É o que apontam dados parciais da Polícia Rodoviária Federal. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. A operação da PRF começou no dia 1º deste mês. Policiais rodoviários federais estiveram mobilizados nos trechos considerados críticos em rodovias federais de todo o Brasil. Os números divulgados hoje são preliminares. De sexta-feira, dia 5, até terça-feira, dia 9, foram 1.429 acidentes nas rodovias federais. 94 pessoas morreram e 1.415 ficaram feridas. 1.249 condutores foram flagrados e embriagados ao volante. Destes, 153 foram presos. Foram fiscalizados 151 mil veículos. A operação segue até as 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira. Amanhã deve ser divulgado o resultado final do balanço. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina.